Não Acalanto, busco o consolo e lembro daquela toada Um sentimento azul e branco Caprichoso, caprichoso Vem curar os meus anseios Vem matar minha saudade Saudade, saudade O sentimento que eu sinto aqui dentro é amor de verdade Um anjo azul A estrela mais linda ilumina meu caminho Sou como um passarinho Em teus braços fiz minha morada E quando a saudade apertar Bato as asas livre pra voar Pra cantar no teu ninho No ritmo da marujada Aquela toada que me faz lembrar de você Um amor pra jamais esquecer Enquanto a estrela brilhar Nosso amor há de prevalecer Além do infinito do céu Num gesto de amor é aquelanto Estarei te esperando Vestido de azul e branco Estarei te esperando Vestido de azul e branco Aquela voada que me faz lembrar de você Um amor pra jamais esquecer Enquanto a estrela brilhar Nosso amor há de prevalecer Além do infinito do céu Fazendo alegria do povo Cantarei em meus versos Te amo meu boi caprichoso A você eu confesso Te amo meu boi caprichoso Meu anjo azul A você eu confesso Obrigado.